9 meses Você me carregou, me inspirou e agitou a casa pra eu chegar 30 vezes, me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar 60 vezes, me dê presente caro até quando não podia dar E umas 100 vezes, todo ano me levava na escola e ainda ia buscar 200 vezes, me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar 500 vezes, me deu conselho certo até quando eu não quis escutar 900 vezes, entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar E umas 1.000 vezes, falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar 2.000 vezes, assopando e machucado fez carinho e acabou com a minha dor 5.000 vezes, encheu minha lancheira com um noite mais gostoso feito com amor 10.000 vezes, pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra me alimentar 20.000 vezes, esqueceu a sua vida pra cuidar da minha 50.000 vezes, rezou pra nem chegar em casa E só dormir quando meu meu querida Ed. Pode contar duas vezes a mesma história Pode pedir cinco vezes, preto a cada porta Eu vou sorrir e olhar pro céu E agradecer um milhão de Deus Por ter sido com você Aqueles maiores Pode contar com você A mesma história que pode me dizer Cinco vezes pra eu arrancar a porta Deu meu sorrir e olhar Do céu e agradecer Um milhão de mim Por ter sido com você Um milhão de mim Por ter sido com você Um milhão de mim Por ter sido com você Aqueles maiores Música 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 Música